O deputado Ricardo Barros fez a leitura do seu parecer à lei orçamentária de 2016 e deu algumas explicações à comissão. O esforço fiscal que nós viabilizamos neste relatório trata-se de uma RDO que chegou ao Congresso com 34,4 bilhões de superávit, 0,7% do PIB e um orçamento, um projeto de lei orçamentária com 30,5 bilhões de déficit. Portanto, fizemos um esforço de praticamente 65 bilhões de reais para o fechamento do orçamento, mantido o superávit fiscal que eu acho fundamental para o Brasil demonstrar a capacidade de honrar seus compromissos, de organizar suas contas, de arrecadar mais do que gasta. Mas, para isso, incluiu no texto a previsão de cortes em programas sociais do governo, entre eles, menos 10 bilhões de reais para o Bolsa Família. O PSDB, desde o primeiro momento, deixou claro que nós entendemos que não é justo transferir para os mais pobres, para os trabalhadores, a conta do desgoverno, da incompetência, da gastança, da corrupção. Então, você cortar num programa Bolsa Família, ainda que com a alegação de que tem coisas a serem corrigidas no programa, é um equívoco terrível. O líder do governo na comissão já avisou. Vai propor mudanças na meta fiscal para preservar o Bolsa Família. Eu vou apresentar uma proposta para que nós possamos ter uma redução na meta. Nós temos claro que a busca do equilíbrio fiscal é algo necessário para o país, e defendemos o equilíbrio fiscal, mas nós não podemos ter uma meta inexequível. O governo é absolutamente contrário à proposta do relator, deputado Ricardo Barros, de cortar 35% do valor do programa do Bolsa Família. A proposta do relator fará com que 35%, ou seja, 48,5% dos beneficiados serem excluídos do programa. Isso significa mais de 23 milhões de pessoas fora do programa. Em meio a toda essa discussão, a presidente da CMO continua otimista. Promete votar o orçamento ainda esta semana. Aqui nós estamos adiantando o máximo. Vamos parar, amanhã debatemos, a noite será votado no Congresso, e aí o presidente tem que, Renan, tem que colocar o PPA para votar, e no dia seguinte, amanhã cedo, nós concluímos a nossa votação, e à noite queremos que ele convoque o Arranião para votar o orçamento como um todo.